Música Paz do Senhor meus irmãos, tudo bem aí com vocês? Meus queridos, hoje nós estamos aqui para atender um pedido do irmão Adriano Monteiro de Curitiba, Paraná. Ele pediu para nós louvar com o louvor, deixe que falem. O irmão Adriano Monteiro, ele acompanhava a gente ali no TikTok, né? E um dia ele comentou lá num vídeo, e aí eu comecei a conversar com ele, e comecei a acompanhar também uns vídeos dele lá, ele gravou alguns louvores, e sei, olhando para ele, sem saber assim que ele cantava, depois que ele foi falar que ele louvava também, né? Eu disse para ele isso, ele pode confirmar aí depois, que Deus tem um chamado muito grande na vida desse irmão aí, desse jovem, né? E quem sabe as lutas que veio contra ele, alguma coisa que aconteceu lá no passado, magoou ele ou entristeceu ele, e ele acabou se afastando dos caminhos de Deus. Mas o chamado que você tem na sua vida, irmão Adriano Monteiro, é muito forte, tá? E acredito que o chamado é mais forte que todas as coisas. E logo você vai voltar para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Então receba esse louvor aí para o teu elevo espiritual. Certo, meu querido? Um abraço aí do Trio Adoração, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Certo, meu querido? Um abraço aí do Trio Adoração, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL